Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim As ultrapassagens indevidas, o excesso de velocidade e o álcool são as principais causas de acidentes no trânsito. E você, qual surpresa prefere ter nesse feriado? Azul, amarelo, vermelho também No trânsito a escolha é sua. Faça um pacto pela vida. Ministério das Cidades. Governo Federal.